Bom dia, crianças! Tudo bem? Saudades de vocês. Olha só, vamos começar a nossa semana do dia 17 de maio, segunda-feira com as nossas atividades, tá bom? Vamos pegar o livro, Natulês e Sociedade, página 95. Olha só, o pessoal tá falando sobre o bairro. Depois a professora quer saber qual bairro que você mora, tá? Não deixe de me contar. Olha só, a casa onde moramos fica em uma rua ou avenida. Casas, ruas, avenidas, praças, lojas, igrejas, escolas, hospitais, parques, são construções que formam o bairro. Qual é o nome do bairro que você mora? A professora Ludmilla mora no bairro de Campinas. E você? Olha só, observe este bairro e pinte-o. Você vai ver, ó, o bairro, ele tem tudo que a gente precisa. Ele tem farmácia, ele tem escola, tem igreja. A maioria dos bairros tem tudo que a gente precisa em volta. Tem supermercado, né? Então, olha só, vocês vão pintar este bairro aqui, tá bom? Isso, essa é a atividade da página 95. Agora, Jardim 2, nós vamos para o número 10. Atividade em folha do número 10. Vamos fazer o número 10 com a professora? Vamos começar com o número 10. Olha, Jardim 2. O 10 é o 1 e o 0. Olha só que legal. Número 10. As atividades são o número 10, para vocês cobrirem os pontinhos. Circulhe todos os números 10. Pinte 10 ovos. Olha aqui, que bonitinho. Capriche nas tarefas, hein? Outra atividade é do número 10. Cubra o pontilhado e escreva o número 10, ó. Vocês vão cobrir os pontinhos, os pontilhados. Aqui tem 10 peras. Vocês vão pintar bem bonito. Colocar o nome na tarefa e cobrir os pontilhados do número 10. Vamos treinar em folha, hein? Jardim 2, o número 10, tá bom? Vamos agora para a linguagem. Vamos lá para a revisão. Olha só. Complete o nome das figuras. Vocês vão completar. Aqui tem o L e o A. Rá. Você vê Rá, Tó, Ré, Ré, I, Rí, 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 Ró, 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 Ró. Ró, 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 Ró Aqui está com letra cursiva, minúscula e aqui com letra bastão Aí você vai achar a mesma palavra e vai ligar uma na outra Pata, pato, tapete, topete Depois escrever a palavrinha aqui Pode escrever na letra cursiva ou na bastão que você quiser Tá bom? Aqui na outra atividade de revisão Leia a entopia e as palavras abaixo Você vai com a ajuda da mamãe, do papai, do titinho Do irmão, você vai pedir também as palavras com vocês E você vai copiá-las no ar Papai, neta, piado, tomate, rádio, tomada, mato, tino, sapato, neve, ratoeira, remédio Pinte somente as figuras cujos nomes iniciam com a letra R Olha só pessoal, lembrando a letra R Ó, R maiúscula e a R minúscula, lembraram? Então olha só, vocês vão pintar só as figuras que tem que se iniciar com a letra R Ó, rádio, roda, rato e rede, ok? Então olha só, vocês vão pintar só as figuras que tem que se iniciar com a letra R Olha só, vocês vão pintar só as figuras que tem que se iniciar com a letra R Obrigado.